Vai dar umas travadinhas por enquanto, porque eu acabei de reiniciar o emulador Sou emulador, Juninho, sou emulador Ó, tem cara ali já Ah, vou ter que deixar a sensei Um pouquinho mais alto Nossa, tô no mais travado, filho E aí, Giambreda, emulador safado Só não, pô, só não Sou bonzinho, pô, sou bonzinho Jogo na moralzinha Na moralzinha Só que tá travando, mano Que 23 de agosto tem uma atualização secreta da casa de papel Sério, não sabia disso não Trocação lá em cima, tá comendo solta Mano, o segredo da sola é jogar sem medo Mano, jogar sossegado Jogar de boa Que nada dá errado Mas claro, se tu não tiver, rumo a top global Porque se tiver rumo a top global, mano Esquece Nervosismo é normal Jogar com os pontos na cabeça é super normal Perder ponto Por causa de ter medo de perder ponto Tipo, perder porque tem medo, mano Normal também Negócio é o cara jogar Qual é o emote que vai vir? Ah, tá, 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 tá Sei qual é o emote que vai vir Eu sei, eu sei, eu sei Os emotes do dinheiro lá e tal Mas daí vai ser como? Evento de recarga? Como é que vai funcionar? Depende da configuração do notebook, mano Depende muito da configuração do notebook Eu não posso, tipo, te dizer assim, por exemplo Ah, é bom Mas depende muito da configuração Se o notebook tiver uma configuração boa Sim, é bom É a mesma coisa que jogar em computador, meu irmão Dei Felpin, salve, manos Beleza? Salve, salve, tá salvado, mano Seja bem-vindo ao canal Eita, valeu, ninja Entretender, mas tomara que não estrague mais o jogo É Aí eu já não posso te prometer Porque a Garena pra estragar o jogo Eu não penso duas vezes, né Aí é uma coisa que eu não posso te prometer Nem falar se vai ou não vai O que vai ser? Que a Garena Tá sempre inovando os estragos Percebi Percebi Eita, emulador buga não Vocês acham que vida de emulador é fácil, né Nossa, o cara caiu pra granada, mano Mano, o cara caiu pra granada O cara caiu pra granada, é osso Mas Garena só tá querendo dinheiro, tá virando ruim Que nem Fortnite Já joguei Fortnite já, vou te falar Fortnite é muito bom É um jogo muito bom mesmo Não tenho nada que reclamar do Fortnite, mano É um jogo ótimo E aí E aí E aí E aí E aí E aí as duas partes mas eu não eu achei uma só lá mano ele tava sem munição e depois caso tô entrando jogar um do aí o jogo de duas partes é que eu tava tinha uma lá só que tava sem munição na real eu tô querendo achar a trocação né tá louco mano eu não tô nem com 3400 pontos e já veio sala bugada olha só mano olha o mapa olha o tamanho do mapa 23 mil é a temporada que vem mano ninguém me para não tá ligado vou jogar contigo tô nem aí e aí cdk antes a gente para cá você está aqui ainda criar sala para que criar sala não não precisa criar sala agora não cdc amanhã amanhã a gente faz não é não free fire a maioria do público do free fire é criança amanhã é criança gk daí dá para brincar precisa criar agora não mas valeu o opa o cara ali a tem que fazer um monte todo mundo opa, gelo ali já avistei vai, latinha, paradinha, vai não esse cara tá louco aí, mano ai machucou, é ai, não apelar ixi, esqueci de fazer a morte, mano esqueci esqueci de fazer a morte, mano realmente, foi uma esqueça, velho, eu esqueço é que eu não tenho o costume, tipo assim de derrubar alguém e zoar, tá ligado eu não tenho esse costume então eu acabo derrubando e esqueço mas e os tiros? os tiros e as coisas tá sem som também humm, cara guarita, mano opa, tem a missão de destruir drone fica paradinho aí, drone rapaz tem carro na esquerda tiros da arma ai é um monte olha esse cara ele tinha gelo claro de escala e sb não vou ficar vou ficar que eu quero essa aqui O que é isso? Ah, eu acho que eu não ruxo. Morre! Tu acha que eu não ruxo, é? Tu acha que eu não ruxo, então, né? Pro Play! Eu sou o Sparta, cara. Conhece não? Passa lá no canal. Sparta TV FF. Cuidado pra não cair aí, amigão. Oh, tá aqui, ó. Ah, mano, por favor, mano. Tu acha que eu não ruxo? Tu acha que eu tô jogando ranqueada com medo, rapaz? Tu é louco? Tu é louco, meu amigo. Olha o outro lá atrás, ó. Já dei um capa. Dois capa. Rudei um. Rudei dois. É isso. É isso. Deus 15zinha insana, ruxadão. Medo de perder ponto pra quê? É difícil de respirar, mas isso é tudo bem. Hush. Tchau. 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 Tchau.